Chuvas intensas começam a afetar municípios de Santa Catarina. Olá amigos, Luciano aqui com vocês trazendo mais notícias sobre a aproximação de um ciclone extratropical no sul do Brasil. As chuvas intensas que tem caído no sul do Brasil nas últimas horas, causadas pela aproximação de uma frente fria e pela formação de um ciclone extratropical, já está causando muitos transtornos no sul do Brasil. Nessas imagens divulgadas nas redes sociais por moradores, podemos ver rios transbordando, deslizamentos de terra, pistas interditadas em consequência do alto volume de chuva que cai na região e que deve durar até quinta-feira. A Defesa Civil de Santa Catarina já emitiu alerta à população. Moradores do sul do Brasil devem ficar alertas aos comunicados à Defesa Civil, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde as chuvas serão mais intensas. De acordo com a Metsul.com, os próximos dias serão de enchentes no Rio Grande do Sul e Santa Catarina em consequência dos volumes excessivos e extremos de chuva. Os volumes de chuva acumulados desde o início da instabilidade até o meio-dia desta terça-feira atingiram no Rio Grande do Sul marcas de 233 milímetros em Vacária, 155 em Serafina Correia, 154 em Bom Jesus e Lagoa Vermelha, 126 milímetros em Soledade, 120 milímetros em Passo Fundo e 108 milímetros em Bento Gonçalves. Em Santa Catarina, o acumulado já chega a 204 milímetros em São Joaquim, 193 milímetros em Siderópolis, 186 em Timbé do Sul e 182 em Uruçanga. Outras cidades como São Martinho, Nova Veneza, Rio Fortuna, Tubarão, Braço do Norte, Praia Grande e Bom Jardim da Serra também estão com volumes de chuva elevados. Continue acompanhando o nosso canal que vamos trazendo mais informações assim que possível. Link na descrição do vídeo. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais!